Este sábado, dia 18, decorreu o último adeus a Rogério Samora, que faleceu na passada quarta-feira, dia 15. Alexandra Lencastre marcou presença no funeral do amigo e colega e emocionou-se. Estou muito triste. Nem consigo falar. É um dia muito triste. É uma pessoa inesquecível. Confessou a atriz aos jornalistas, visivelmente emocionada. Por sua vez, Ana Zanatti destacou a versatilidade de Rogério Samora. Tudo o que fazia era compaixão e isso via-se, também, no trabalho dele. Era um apaixonado pela profissão. Era um ator multifacetado e vou recordá-lo com saudade. Alexandra Lencastre já se tinha manifestado sobre a morte do amigo e colega, no programa Júlia, no dia em que o ator faleceu. Rogério Samora é um dos meus amigos reais, de alma, coração, carne, sangue, sorrisos e gargalhadas. A vida com ele no palco, no platô, no set, no dia, na noite, na festa, na neura, sempre foi um homem intenso, sensível, amável, bruto, irritante, visceral e protetor. Começou por dizer. É aquele que, de vez em quando, desaparece, deixando mistério atrás de si. Tem vários talentos, um deles é regressar e conquistar todos os colos, que tinha de certa forma abandonado, mas desta vez vai ser diferente. Embora o seu talento esteja presente, podemos todos assistir e confirmar. Acrescentou à atriz Acrescentou à atriz Acrescentou à atriz